é só o som da marita caiada e tá no 12 arara ó escuta aí a qualidade as araras fica naqueles coqueiros ali ó tem que vir não pode mexer com o bicho tem que deixar eles quietos no canto no bicho aí já tá aceso de esquina cabeça do cara pronto aí já tá no lugar deixa ele quieto olha pessoal estamos enchendo o barco dele nós aqui na samba já vou dar a benzida meu corpo é os dois que vai tudo para vocês é a chiclinha e a cacaça também fogo aceso vamos temperar esse cara e vamos tocar o nosso que é o é o esse é o cara ó se chegar aí você temperar um peixe com esse cara aqui ó e na sua casa quem comer não vai esquecer vai falar de onde veio esse tempero aí aí vocês falam entra na lojinha do vidal véi samuelvidal.com.br dá uma chacoalhada dessa aí para o moleque ficar no 12 ó essa traíra eu vou cortar ela não vai caber no disco não vai então já só no meio olha aí como é que fica bonito ó traíra retalhadinha top no mundo ó temperado que esse sol véio do vidal no 12 piranha também retalhada traíra corvina então perseguidor não adianta atacar falando que a pesca tá fechada enquanto esquenta vamos direitar o bicho tava no jeito pessoal enquanto frita o peixe tava enxugando a mão ó gelo dentro do caneco esse é o que nós vende aí tá é o Stan do outro lado tá Samuel Vidal é o nosso já falei pra vocês que tanto faz esse por baixo ou por cima o campar não mistura mesmo então já vai agora ó se você pôr ele de todo jeito ele vai descer ele vai pro fundo pelo peso dele ó vai vai fazer nesse canequinho por quê? porque até eu mexer com o peixe ele esquenta no caveirão então uma coisa que você vai fazer já vai meter macho e tomar aí beleza mas se você vai demorar um pouquinho igual eu vou demorar as araras tá me acelerando agora sim o bicho fica geladinho aqui mais de hora vai né você for numa festa onde o cara vende campar você compra naqueles copos de praça taca aqui dentro arruma um desse tem um grande, tem um pequeno tem todo o tamanho lá pessoal, traíra, escamada e retalhada temperada com esse sal véi top no mundo hoje é o sal mais curtido, comentado e consumido e elogiado graças a Deus não tivemos uma reclamação ainda o bicho é bom o bicho é top top do mundo ó dá uns tapas pô pra cair um pouco do excesso põe devagar deixa ela aí o fogo vai ajeitando ela enquanto isso você passa outra aqui ó uma corvininha que o Samuel gosta olha os temperos que vocês vê tá vendo não é só o sal fica top no mundo olha aí na traíra que excesso hein tá pura véia passemos aqui hoje só pra comer esse peixe nós veio da Ilha Solteira fomos levar uma água lá pra fazer análise na universidade mandar um abraço pro povo de lá da universidade da Ilha Solteira professor Carlos Santana Ana Maria eu acho que é a professora que vai fazer análise da água pra nós tá bom é que a gente tem um poço furamos o poço e não tinha feito análise através do Carlos conversando ele falou acho que na universidade da Ilha faz tem um procedimento pra coletar uma taxinha que você tem que contribuir porque tem um custo do kit que faz o análise resolvemos passar aqui com esse peixe é o peixe mais saboroso que tem por Deus do céu traíra um peixe que as vezes a pessoa não sabe preparar não dá o devido valor que esse cara tem mas ele é top no mundo esse cara aqui carne branquinha perretar ele assim fica top e você tira o lombo dele já já vou dar um pedaço pra esse cara temperado com esse sal vai no final do vídeo vai no final do vídeo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.